Oi, gente linda! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Achadinhos da Deborinha. O vídeo de hoje está imperdível. Vou mostrar para vocês uns achadinhos que eu encontrei na Utili Casa lá do Mercadão de Madureira. Então, se você gosta desse conteúdo, já vai deixando aí o seu like. Apesar do vídeo ter sido bem rapidinho, eu achei esses achadinhos imperdíveis porque tinha preço bom e produtos bons também. Encontrei uma boleira, gente, maravilhosa, toda em vidro. Confere no vídeo e deixe aí nos comentários o que vocês acharam. E vamos conferir esses achadinhos da Utili Casa. Chegamos na Utili Casa do Mercadão de Madureira. Gente, olha essas mantas para sofá. R$2,10 por 1,40, R$24,90, gente. Olha, tem várias cores. Tem essa cru, tem marrom, tem verde, azul. Estão bem lindinhas, né? Precinho bom. Tem também essa cortina da Bela Janela, R$60,00. Tem essas saladeiras. Cabirta, R$7,90, ó. Mesa de café da manhã, R$24,90. Essas bandejas que viram uma mesinha, né? Tem a estante de pinos de quatro andares, R$100,00, que é essa aqui, ó, montada. Copo avulso, R$4,99. E olha que copo lindo, gente. Decoração aqui de enfeite tá bem linda, olha. Olha, R$149,00, R$199,00 e R$125,00. R$49,00, R$70,00, R$79,00 e R$120,00. R$35,00, R$149,00, R$99,00 e R$69,00. E olha esses pratos, gente. Por conta da música, eu vou deixar passando para vocês verem os preços. Qualquer um desses pratos, de R$29,99,00 por R$19,99. Rasa o fundo aí de sobremesa. E eles são de cerâmica, tá? Detalhe, cada um mais lindo que o outro. Gente, olha esse branco aqui, coisa mais linda. Deixa aí nos comentários de qual desses você mais gostou. Eu amei quase tudo. Ó, o caldeirão de alumínio tá R$24,90. A capa de cadeira da Vitalícia tá R$19,90, que é essa aqui, ó. Gente, olha essa taça blande. Que lindinha, R$9,90. Essa aqui, R$12,99. Essa aqui também. E olha essa jarra com tampa plástica, R$14,90. Que coisa linda. O tapete jaguar de 2 por 1,40 tá R$119,99. E as cores tão lindas, gente. E olha essas mantas de 2,40 por 1,40. R$49,99. Gente, as cores tão muito lindas. Olha, cada uma mais linda que a outra. Os porta-travesseiro e matelado tá R$12,99. Tem os lisos, que tão bem lindas as cores. E tem os estampados, tá? Cada um mais lindo que o outro, gente. Olha isso aqui. Gente, olha as almofadas coloridas. R$19,99. Tão bem lindas, né? Já é almofada cheia, tá? Tem também esse jogo de casal de microfibra. De R$29,99 por R$19,99. Esse jogo de copos. R$79,99 com cedo. São lindos. Aqui tem essas boleiras de vidro de pé. Lindas. R$79,99. Tem essa arredondada. Tem quadrada. Tem esse centro de mesa aqui. R$49,99. Olha esse, gente. Que lindo. É mais raso. Tem os mais fundos. E tem também esse prato de bolo. R$20,00. Tem também essas bandejas em acrílico. R$14,99. E as tigelas R$19,99. Olha essa prateleira, gente. R$49,90 pra você botar condimentos. É de pinos. Tá bem lindinha, né? É esse que é diferente. É um apoiador de colher R$29,99. Isso é novidade pra mim. E olha esses utensílios de madeira. R$19,99 cada um. De R$29,99 por R$19,99. Olha. Teste de madeira, colher, amassador, pegador de massa. Ó. De R$29,99 tá por R$19,99. E antes de encerrar o vídeo, gente. Deixa eu sentar aqui pra falar com vocês. É, pra dar uma explicação, né? O meu celular, né? O A50, que eu gravo os vídeos, edito e tudo. Caiu. E aí, queimou a tela. Eu vou ter que consertar. Vocês devem estar sentindo falta aí essa semana, né? Que eu quase não postei vídeo. Vou pensar no seu conserto. Se eu vou comprar um novo. Né? Pensando assim, melhorar a qualidade do nosso trabalho. Então, vocês perdoem aí as imagens. Vocês devem ter sentido diferença no vídeo, né? Esse aqui é o J6. É um velhinho que eu tinha antes de ter canal. Que, por incrível que pareça, também caiu na época e quebrou a tela. E aí, foi que eu adquiri, né? O A50. E há pouco tempo agora, que eu mandei consertar a tela, né? Que tinha quebrado. Agora, ele me salvou, né? Porque, assim, a qualidade, vocês devem estar percebendo que a qualidade não é tão boa, né? Do vídeo, né? Mas, tá me salvando até a gente resolver o que vai fazer. Se conserta ou se compra um outro. Porque o conserto dele, pelo que eu já andei avaliando, vai ficar bem carinho. Então, não sei se vale a pena consertá-lo ou adquirir um novo. Mas, que Deus aí nos ajude, nos dê orientação, né? Pra tomarmos a melhor decisão. Que a gente possa unir a qualidade, o bolso. Que possamos aí ter orientação de Deus pra fazer o melhor, né? Pra melhorar também o nosso trabalho. Já que tem que comprar um novo celular, que seja pra melhorar o nosso trabalho, né, gente? Então, vou encerrando por aqui, agradecendo o carinho de vocês, né? Beijos e até o próximo vídeo. E se gostou, gente, do vídeo dos achadinhos, compartilha com um amigo. Se inscreve nesse canal. Beijos e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos achadinhos aí da Utilicasa, do Mercadão de Madureira. Que tá com um precinho muito bom. Então, corre lá pra aproveitar as promoções. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.